Não é só dentro de campo que a ousadia do Atlético Paranaense vai ficar marcada. Esse time já está marcado na história do clube, já está marcado na história do futebol brasileiro, por ter ido lá, ganhou a Sul-Americana, por ter feito partidas heróicas contra a Boca Júnior na Libertadores. Sempre se fala, ah, aquele time que ganhou do Boca Júnior. O Atlético Paranaense entrou nessa lista. Mas o Atlético pode reconfigurar um certo ranking do futebol brasileiro. Porque hoje, pra mim, é a menor dúvida que o Furacão está entre os principais clubes do Brasil. Entre os maiores clubes do futebol brasileiro. Música O primeiro ponto para isso, o primeiro ponto para esse crescimento absurdo do Atlético nos últimos anos, no século XXI. Você viu a foto do Renan Odde aí? Mas é isso, a internacionalização da marca. Mais gente fora do país conhece o Atlético. Mais jogadores do Atlético são vendidos. Você vai ver aqui uma listinha com jogadores do Atlético no futebol europeu em alto nível. Tem jogador de Barcelona, tem jogador de Juventus, tem jogador de Master City. Então são jogadores que levam o nome do Atlético para um patamar elevado. Levam o nome do Atlético para um futebol, para o primeiro futebol do mundo, para a primeira prateleira. E não vão ser os únicos. Daqui a pouco o Léo Pereira vai estar lá. Daqui a pouco o Bruno Guimarães vai estar lá. E o nome do Atlético vai continuar sendo elevado aos grandes nomes do futebol brasileiro. Porque como o europeu conhece os clubes brasileiros? Ou por negociação, ou por feitos. Assim, sabe? É por jogar, disputar a Mundial. Enfim, o Atlético vai disputar uma Copa Suruga. Vai jogar no Japão. Isso não pode ser grande notícia, mas é uma notícia. Vai botar sua marca na Ásia, que é um grande mercado do futebol. E tem jogadores sendo especulados nos principais clubes, além do loja ter sido vendido. Você tem Bruno Guimarães, se fala no Chelsea. Léo Pereira, na Inter de Milão. Os torcedores desse time acabam conhecendo o Atlético. Além disso, tem a chegada do Adriano, que também é muito importante nesse processo. Jogadores de peso elevam o nome do clube. Já aconteceu, por exemplo, com o Sidorff no Botafogo. Eu separei duas matérias de hoje sobre o acerto do Adriano com o Atlético dos jornais de Barcelona. Dos jornais da cidade onde o Adriano mais se destacou. Vocês vão ver aqui na tela. Tanto o esporte, quanto o mundo desportivo destacando um acerto. Então hoje, qual dos 12 clubes, dos famosos 12 clubes, tem a proporção do Atlético fora do país? Qual dos 12 clubes revela tanto quanto o Atlético? Existem alguns, mas não são todos. Ou seja, o Atlético, no momento, passou à frente de muitos. Além disso, além de todos esses fatores que eu falei. Jogadores jogando fora do país. Disputa de Copas Internacionais até fora do continente. Contratações de peso. Você tem a Arena da Baixada sendo estádio de Copa do Mundo. Grandes seleções passaram pela Arena da Baixada. A Alemanha, campeã mundial, passou pela Arena da Baixada. Então, mais um fator. A marca Atlético Paranaense está cada vez mais forte no Brasil e fora dele também. E isso hoje, nesse mercado de business, nesse mercado globalizado, é muito importante. Ele faz muita parte de um crescimento de um clube. Então, esse é o primeiro ponto para acreditar. Que hoje, se você for fazer a lista dos principais clubes do futebol brasileiro, não dá para não ter o Atlético. Beleza? Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto passa muito por esse cara aí, mas também passa por Ábila. Passam por outros nomes que mostram que o Atlético hoje tem poder de mercado, tem barganha. Os jogadores querem vir jogar no Atlético. Querem desfrutar da grande estrutura que o clube tem. Do bom momento financeiro. O Atlético não é um clube marcado por atrasar salários. Por exemplo, como é Santos e São Paulo hoje, que concorreram com o Adriano. Eu estava lendo a matéria do UOL, segundo a apuração dos colegas. O Adriano não acertou com esses clubes por falta de dinheiro. O que o Atlético tinha, no passado recente, era imaginável pensar que um jogador no nível do Adriano, um jogador no nível de Barcelona, um jogador no nível europeu, optaria pelo Atlético. Do que pelos maiores campeões da Libertadores do futebol brasileiro, que são o Santos e São Paulo. Mas mostra força, mostra crescimento, mostra que você hoje tem poder de negociação. A questão do Abner também, outro lateral que chegou, estava sendo disputado por times europeus, como o Porto. Estava sendo disputado pelo Corinthians. Então, hoje é agradável você vir jogar no Atlético Paranaense. É legal você estar no Atlético Paranaense. É saudável você estar no Atlético Paranaense. Não que não tenha pressão, não é isso. A parada é, é um clube que vem caminhando, vem subindo degraus a cada ano. O Atlético de 2013, que fez aquela campanha que foi pela Libertadores, era um clube que estava no patamar legal, mas o Atlético de 2019 é um clube que está no patamar muito acima. Ou seja, é um caminho que o Atlético vem fazendo, de subida, de melhores, de estrutura, de contratar jogadores melhores, de fazer times melhores. Então, hoje, se você pegar peça por peça, com os reforços que chegaram dos principais times do Brasil, o Atlético está tranquilamente no G8, G6, G8 ali. Isso sem falar do futebol jogado. Estou falando no papel. Futebol jogado, pô, isso alavanca muito mais na frente. Então, hoje, o Atlético é um time que encanta jogadores, é um time que encanta imprensa, é um time que mostra para todos que dá para ser organizado não estando no eixo. Muito se falava que o 13º time, o time fora dos 12, do grande, era Bahia, mas hoje, acho que não daria para comparar, né? O Atlético ganha, o Atlético disputa, o Atlético disputa as principais competições, o Atlético tem jogadores melhores, o Atlético tem um poder financeiro melhor, tem estrutura melhor. Então, hoje é um clube financeiramente melhor estruturado. Ah, mas se fala da dívida, mas é o preço que se paga por ter um estágio de Copa do Mundo. Nada indica que o Atlético não vai gerar renda o suficiente para pagar certas facelas que vai precisar para pagar a reforma na Arena da Baixada para a Copa do Mundo. Então, o que eu falo? Hoje, financeiramente, estruturalmente, e até questão de elenco, o Atlético está no G6 do futebol brasileiro, assim. E a contratação do Adriano evidencia isso, a contratação do Abner evidencia isso, o preço que o Lodge foi vendido evidencia isso, as vitórias contra a Boca Júnior, as vitórias contra a Kierkegaard, a eliminação do Flamengo evidenciam isso. Então, são N critérios que mostram que hoje, em questão estrutural, hoje em questão financeira, hoje em questão de elenco, o Atlético está top. O Atlético está entre os principais times do futebol brasileiro, os principais times da América do Sul. Beleza? Para terminar, a gente vai falar sobre um assunto que todo torcedor gosta, que todo torcedor acha importante, e é o que realmente marca o time da história, né? Que é levantar taça. Desde 2001, o Atlético tem dois grandes títulos, o Campeonato Brasileiro, de 2001, e a Copa Sul-Americana, de 2018. Mas já foi vice-campeão brasileiro em 2004, já foi vice-campeão da Libertadores em 2005, já fez algumas campanhas de Libertadores, como é o CTE de 2013. Então, o Atlético é um time que vem chegando, é um time de chegada, é um time que vem marcando por boas campanhas. Mas, indubitavelmente, sem dúvida, o que marca a história é título. E o título, o Atlético, vem ganhando. Vem ganhando mais que muitos concorrentes que estão nesse G12. Se você pegar um do século XXI, ganha mais que Botafogo, ganha mais que Vasco, que são clubes que, diferente do Atlético que vem crescendo, vem entrando em declínio nítido, assim, sabe? O Atlético Mineiro também entra ali nessa lista, mas ganhou uma Libertadores, ganhou uma Recopa, ganhou uma Copa do Brasil, teve um momento de ouro ali. Mas também, se você pegar em questão de disputa, em questão de estar ali em cima por mais tempo, o Atlético Paranaense também estava na frente, sabe? Existe um boom em São Paulo, isso é inegável. O Cruzeiro também é um time que chega muito, os times do Sul, mas depois disso, times de chegada ali, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Então, os títulos marcam, os títulos se elevam ao patamar, os títulos transformam o Atlético, um dos principais clubes do Brasil. Porque hoje, se você parar para pensar, Libertadores estão pegando o auge, o top, o máximo, que um clube pode chegar. Porque eu acho que o Mundial serve menos para a Libertadores, mas isso é papo para depois. Mas se você pegar essa competição, ainda mais com o chaveamento que aconteceu, não é impossível o Atlético ser campeão. Não é impossível o Atlético levantar a taça. O Boca chega em crise. Na chave também tem o River Plate, que vem sofrendo muito com lesões, vem sofrendo muito nesse início de temporada, com o Cruzeiro também, que vive esse caos. E tirando isso, o Atlético, que são os times mais tradicionais, já desfrutaram, já ganharam a competição, mas ficam meio doce, o São Lourenço e tal. Mas questão de momento, o Atlético está numa prateleira elevada, além de quem pode conquistar na competição. Vai dar muito trabalho para o Boca Juniors, eu acho que entra na disputa como favorito, mas voltando à linha de pensamento, é isso, rapaziada. Eu acho que um nome forte, dentro e fora do Brasil, uma marca forte, uma estrutura financeira, uma estrutura de estrutura mesmo, uma estrutura de marketing, uma estrutura de ter um estádio, de ter um CT top. E principalmente, você marcar suas boas campanhas com vitórias, com títulos, transforma um clube que já foi médio em clube grandiu, clube enorme. O Atlético vem seguindo isso à risca. Hoje, se você pegar todos os critérios, torcida, título, enfim, isso que eu venho falando de evidenciar sua marca, de pessoas fora do Brasil conhecer sua marca, enfim, todos os seus critérios, o Atlético vem dando assim, checkzinho. Então, não tem porquê discordar, não tem porquê tampar os olhos. A única questão que faz o Atlético estar fora dessa lista é a questão geográfica, não estar no lixo. Mas isso a gente sabe que é uma certa xenofobia até. Então, rapaziada, semana de decisão, semana para lotar arena, semana de festa, vai ter festa arena, vai ter bateria, vai ter a fanáticos lá de novo. Então, é semana para ter orgulho de ser atleticano, vencendo uma semana de grandes reforços, vencendo uma semana de grandes vitórias, de grandes classificações, de grandes jogos. Então, feliz desse vídeo. Mas, rapaziada, o vídeo cortou no final, vou tentar falar aqui com vocês mais rápido. O prédio está logo, o tatá no ar. Então, é isso. Tenha orgulho de ser atleticano, aproveita esse momento, um momento muito legal da história do clube. Vocês já viveram um pouco disso em 2005, tem um gostinho de viver agora. E se continuar assim, vão viver muitas outras vezes. Então, é isso. Vá na arena, lote arena, cante, empurre. É muito importante o seu apoio. E saiba que depende muito de você, só de torcedor, comparecer no estádio, lotar mais os jogos, apoiar o clube em redes sociais, enfim, mostrar a força do clube pela torcida, que a gente sabe que tem bastante, que é uma das principais torcidas do sul do Brasil. Então, tamo junto, conta comigo, vou estar aqui na torcida, não vou poder ir na arena, queria muito, mas vou estar aqui no Rio, torcendo por vocês. saiba que o Atlético hoje é enorme e a gente vai provar isso dentro de campo também contra o Bocai Júnior que a gente sabe que não é esse bicho papão todo. 3x0 de novo, não sei, mas acredito numa grande vitória. Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis!